O Pequeno Príncipe é simplesmente o nome da obra mais lida depois da Bíblia no mundo inteiro. Então o restauro do monumento que fica na Avenida Pequeno Príncipe em homenagem aos pilotos franceses e aos primórdios da aviação é também uma forma de resgatar a história do Campeste de Florianópolis. Amém. 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 Amém.